Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e se você me acompanha há algum tempo, já sabe que eu formo consultores empresariais por todo o Brasil. Nesse vídeo especificamente, eu quero falar sobre os benefícios que você obtém adquirindo o meu treinamento Seja Consultor Agora. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que se você é um iniciante, se você pretende ingressar nesse momento na carreira de consultor empresarial, você vai encontrar no meu treinamento mais de 57 vídeo-aulas com soluções completas para qualquer tipo de atendimento em qualquer área que você queira atuar, seja na área de venda, seja na área de marketing, seja na área financeira ou em nível estratégico. O curso é totalmente direcionado para o mercado. Isso significa dizer que você não vai ter acesso apenas a conteúdos técnicos, você vai ter acesso também a toda uma estrutura de estratégias para se posicionar no mercado e conseguir os seus primeiros clientes. Outro grande diferencial do curso é que você tem acesso a mim de forma irrestrita. Você pode me chamar sempre que precisar, através do WhatsApp, por telefone, Hangout e uma série de outros veículos que vão te fazer ficar próximo de mim e assim eu vou poder te acompanhar pessoalmente em todos os seus atendimentos. Quando você adquire o Seja Consultor Agora, você ganha também um ano e meio de franqueamento grátis da OICOS Consultoria. Isso significa que você vai ter à sua disposição toda a metodologia da OICOS, você vai poder comercializar todo o mix de produtos e serviços da OICOS, acompanhado e supervisionado por mim pessoalmente e vai poder usar a marca OICOS Consultoria no seu cartão de visita, no seu papel timbrado e em tudo mais que você precisar se identificar como uma empresa que já tem mais de 10 anos de consolidada no mercado de consultoria. Agora, se apesar disso você ainda está em dúvida se adquire ou não o curso, eu preciso te dizer que despesas fixas como aluguel, energia, despesas com contabilidade e todo o conjunto de despesas que envolvem a manutenção de uma empresa, de um CNPJ e emissão de notas fiscais, tudo isso você obtém através da OICOS durante um ano e meio de forma inteiramente gratuita. Isso significa dizer que você pode emitir nota fiscal, fazer seus recebimentos, se apresentar como consultor da OICOS Consultoria em todo o território nacional com acesso completo a toda a metodologia e todo o mix de produtos da OICOS. No nosso portal de produtos e serviços, há uma área específica para todos os franqueados e você vai ter lá uma página inteiramente sua, onde você vai dar acesso aos seus clientes aos conteúdos que você oferece através da OICOS Consultoria. Se você quer saber mais sobre o treinamento, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai te levar direto para a página oficial do curso. e lá você tem informações completas sobre o treinamento e sobre como ter acesso diretamente a mim. Se você quiser falar comigo pessoalmente, me chama aqui ou em qualquer uma das minhas redes sociais e eu vou ter muito prazer em conversar com você e te explicar tudo mais que você precisar. Por hoje era isso, muito obrigado por vir assistir, um grande abraço e até a próxima.